Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor! Seja Bota Fanático! Após nove temporadas, o Botafogo conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Júnior. O Tricolor ficou com a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos, após uma vitória na estreia da competição sobre o Fortaleza por 4 a 2, com três gols de Isaac Prado e um do polivalente João Vítor. Gol! Na segunda rodada, o Pantera precisou suar para conseguir um empate por 2 a 2 com o Lemense. Jogando em casa, o time de Leme conseguiu abrir 2 a 0 no placar, mas o Tricolor buscou empate com gols de Alex em cobrança de pênalti e mais um de Isaac Prado, o seu quarto no torneio. A classificação foi garantida com uma goleada por 4 a 0 sobre o Independente do Pará. O time do técnico Rodrigo Fonseca abriu o placar com um gol contra no primeiro tempo, enquanto que Isaac Prado fez mais dois e Eric fechou o placar na segunda etapa. Com a vitória do Lemense sobre o Fortaleza por 2 a 1, Botafogo e o time de Leme empataram no número de pontos, saldo de gols e gols feitos. Assim, o desempate acabou indo para os cartões vermelhos. Como o Lemense teve um jogador expulso na primeira rodada da competição, o Tricolor acabou ficando com a primeira colocação. Agora o Botafogo enfrentará o seu xará, o Botafogo do Rio de Janeiro, na fase de mata-mata. O time carioca ficou com a primeira colocação do Grupo G, com duas vitórias e um empate. Destaque do Botafogo na competição até agora, o atacante Isaac Prado já tem 6 gols e é um dos artilheiros do torneio. O Tricolor quer avançar na competição e, quem sabe, repetir 1983, quando o time de Zé Carlos, Martinelli, Raí e Marco Antônio Boiadeiro ficou com a segunda colocação da Copinha ao perder a final para o Atlético Mineiro por 2 a 1 no Paquembu.